Ligue o piloto automático E ele faz a transição dessas fotos de uma maneira que você consegue ver uma sequência de movimentos Obviamente, pra simular no X-Plane, 20 pra cima tá excelente Se você tem 30, show de bola Se você tem 40, porra, pica das galas Se você tem 50, 100, 100, fodeu Aí tu é o caranhão da parada, entendeu? Mas então, nesse tutorial eu te garanto Claro, se você já não estiver usando alguma coisa aí que já tá escrito nesse tutorial Mas enfim, eu te garanto que você vai conseguir 4 FPS mais Isso eu te garanto Mas só vai funcionar se você se inscrever Porque se você não inscreveu o simulador, vai saber aí, ó Não tá inscrito no canal do Simulanderson Então não funciona Caralho Sacanagem, mas escreve aí Ah, antes eu não sei o endereço do teu canal É só entrar www.simulanderson.com Aí já tá lá, vai te cair, vai te encher o saco pra tu se inscrever Entendeu? Tem um shade banner lá, aquela porra Mentira, é só abrir o YouTube mesmo Mas vamos lá, galera A primeira coisa que você vai precisar fazer É baixar o FlyweaveLua Tá? Ah, antes já tem o FlyweaveLua Beleza, show de bola Então não baixa Ah, antes eu não tenho o FlyweaveLua Tá? Mas você não vai baixar esse FlyweaveLua Tá? Não vai baixar esse aqui Esse é pro X-Plane 11 Exatamente O nosso tutorial, inclusive, só serve pro X-Plane 11 Mas infelizmente aqui o Freeze, o X-Freeze, sei lá como é que fala o nome dele Na versão 2.6.0, ele tomou uma advertência da Laminar Research, que é a empresa que faz aí o X-Plane E fala, ó cara, porra, não usa as variáveis DataRefs privadas que a gente tem O que que é isso? Variáveis privadas É o seguinte, quando eu faço um programa, tá? Por exemplo, lá desenvolvi um jogo Aí eu tenho minhas variáveis lá pra, ou seja Vou explicar isso aqui melhor, vamos abrir essa foto aqui Ó, aqui é um piloto automático, tá vendo? É um esquema de piloto automático Tem aqui, ó, rádio, ADF, barômetro, altitude, velocidade, tá vendo? Tem tudo aqui, tem de tudo um pouco Então o que acontece? Cada valor desse aqui, ele se comunica através do FlyweaveLua, através de um DataRef Ou seja, se eu boto aqui pra 4 mil pés na altitude Lá no meu piloto automático do avião vai estar 4 mil Por quê? É a mesma frequência, é o mesmo DataRef que ele vai usar Pra falar, ó, agora é 4 mil, entendeu? É assim que funciona Então isso é um DataRef Sendo o quê? Existem DataRefs públicos Que podem ser utilizados em qualquer aplicação E privados, exatamente Então aqui ele já fala, ó Desde a versão 2.6.0 Alguns scripts pararam de funcionar Exatamente por isso Porque a Laminar foi lá e creu nele, entendeu? Falou, ó, cara, você não usa mais os DataRefs, tá bom? Porque vai falar que... Eles falam que atrapalham o desenvolvimento do jogo Não é porra nenhuma, é mentira É só pra mesmo, pra tu ter que seguir as configurações dele e não mexer em nada Sacou? Então tu vai baixar a versão que eu vou disponibilizar aí Que é 2.5.1, se não me falha a memória Você vai baixar aí, tá na descrição Baixa ele aí, senão não vai funcionar Valeu? Beleza? Baixou? Show de bola Então, tranquilo Vai lá, agora você vai baixar isso aqui, ó Lua Environment Booster Tá? Lua Environment Booster X-Plane 11 1.1 Galera, pelo amor de Deus Esse tutorial só serve pra X-Plane 11 Não vai tentar fazer isso no 10 que não vai funcionar Aí vai vir aqui e escrever É, não funcionou no 10 Porra, é claro que não funciona no 10 É pro 11, ok? Beleza Daqui a gente vai aproveitar um Um único, exatamente, arquivo Um script em lua, tá? Downloads file e tal, ó Rapidinho E agora eu vou te explicar Uma parada muito interessante Infelizmente, o X-Plane, né? A Laminar Research Ela, pra facilitar a vida, né? Da interface, todo mundo reclamava que era difícil e tal Se lembra aqui no... Olha só, isso aqui é lá no 10, né? 10.4, eu acho Creio que é essa versão aqui, tá? Enfim, era pra todo mundo Ah, é muito difícil essa interface, não sei o que Claro, não era nada fácil Mas enfim, a gente tinha uma opçãozinha aqui Que é essa aqui que eu tô mostrando Extended DSF Scanner Tá? O que que é isso, cara? Olha, se você desmarca isso Você não tem ideia de quantos FPS você ganha Mas, mas, mas lá no X-Plane 11 Aquele painel ultra moderno Super fácil Entendeu? Infelizmente, a gente não tem mais essa opção Mas eu vou ensinar você A colocar ela, né? Através de quatro linhas mágicas Quatro não, cinco, né? Olha lá São essas linhas aí Vão estar aí na descrição também Tá? Ou vou botar o arquivo Não sei Vou ver como é que eu vou fazer Tá? Isso aqui, cara Tu vai ganhar um FPS danado Mas eu vou te mostrar O que que é isso O que que isso faz Tá? Então aqui a gente tem aqui Duas situações Geralmente no X-Plane 11 tá assim Tá? Tem que esperar aí Espera dez anos Essa porra carregar Minha internet um milhão de megas Vamos lá, vamos lá Isso Tá? Olha só No X-Plane 11 Reparem Que você vê esse solo horroroso aqui Daqui Até aqui mais ou menos Tá vendo? Isso no X-Plane 11 No X-Plane 11 é assim Tá? Reparem aqui que a gente está com 58 FPS aqui Mas os caras lá da laminar Tiraram a opção DSF Tá? Então quer dizer Quando você desmarca aquela caixinha Olha o que que acontece Ele automaticamente embaça Tá? O teu cenário Ele não deixa mais nítido como era E você ganha aí praticamente 11 FPS Olha só que legal, hein? Olha só que legal, hein? Então olha só Repara Antes Ó Tá vendo? Ó Textura você consegue ver até aqui E depois Tá? Olha Textura agora você só consegue ver até aqui Então entenderam como é que é o esquema Do DSF Extended, né? Ou seja Essa opção aqui Quando você marca Você deixa o terreno todo nítido E quando você desmarca Ela Ele praticamente embaça o terreno Tá? Embaça e você ganha FPS Tá? O game ganhou a mão na roda, cara Vou te falar por quê Olha Porra, tu ganha os FPS danado Então você vai falar aqui Windows 7 O teu processador Se você tem a versão paga Bota aí Maximum Boost Beleza E dá otimizar Automaticamente ele vai otimizar Ele vai botar os updates Vai deixar tudo no esquema A priorização da CPU Vai ser pra OpenGL Ou ir pro DirectX DirectX O que seja E você vai ganhar muito desempenho Tá? Ele vai pedir pra botar a máquina Você vai dar um reboot na máquina Ele já vai deixar no esquema Mas também você pode vir aqui E atualizar os teus drivers De vídeo De controladores IDE Sei lá Tudo que você tem no teu computador Você baixa esse programinha aqui Tá? Vai tá aí tudo na descrição Os links Você baixa e manda ele analisar E atualiza tudo que tá velho Valeu? Agora, cuidado Porque esse programinha aqui Ele te pede pra achar uma porrada de coisa Então tu não cai no conto aí do vigário Porque ele vai e começa Ah, achala isso Achala aqui Daqui a pouco tá com um milhão de coisa E vai ficar mais lento do que já tava Tá? Tu só vai instalar o Drive Booster Lê bem Antes de clicar Entendeu? Porque esses caras são São sinistros Então é É o que eu te aconselho Valeu? Então estamos aqui em São Paulo Congonhas aqui do AX Scanner Não posso usar o do Richard Porque não funciona, infelizmente Tá? Eu criei uma câmera aqui fixa Olha Tá vendo? Ó Essa câmera aqui fixa Pra gente poder fazer a comparação dos FPS Eu tô sem nada Instalado No meu computador No meu AX Scanner Vou dar Ctrl Shift F E começa a ver aqui Olha Eu tô rodando agora a 14 14 e 15 Olha lá 14 e 15 Tá? Beleza? Isso aqui ontem Estava em 10 Né? O idiota aqui Grava o tutorial Esquece de ligar o microfone Então isso tava em 10 Mas com a atualização da X-Plane 10 não Tava em 12 Perdão Com a atualização da X-Plane Eu já vi que ganhou FPS Sozinho Tá? Então beleza É... Vamos lá Eu vou sair do jogo Do simulador Né? No caso Pronto Sair do simulador É muito importante Saia do simulador Pra fazer isso Vai tá o zip aí Que você vai baixar Tá? Eu vou até pegar o outro O outro download aqui Vou jogar tudo na área de trabalho Pra vocês poderem acompanhar bem Vamos lá Aqui ó Lua Environment Booster Tá? Vou deixar ele aqui E o Linhas Mágicas Ok? Fechou? Beleza? Tranquilo? Show de bola Então quer dizer Você vai vir aqui no Fly Over Lua Vai dar dois cliques Vai desipar ele pra fora Aqui na área de trabalho mesmo Beleza? Se você já tiver Fica tranquilo Relaxa Tá? Vai vir aqui na página de scripts Isso E vai vir aqui ó Lua Environment Booster Tá? FPS Booster Você vai pegar Esse arquivo aqui ó E vai jogar ele aqui Só isso Se você usa Sombras desenhadas no cenário Por favor Baixe esse arquivo também E joga ele aqui Beleza? Não vai precisar mexer mais nada Só isso Eu não uso isso aqui Então eu só boto o FPS Booster Fez isso? Cara É fácil ó Você vem aqui ó Cut Cortar E vai lá na tua pasta Do X-Plane 11 Ó Resources E só jogar aqui Mais nada Tá? Fly over Lua Dá uma conferida aqui Scripts Mas tem que ser Essa versão Porque senão não vai funcionar Eu não vou responder Aqui e perguntar Se não funcionou Tá falando que deu Lua Stop It Work Foi claro Tá usando a versão que não pode Tá bom? Beleza Agora vamos por linhas mágicas O que que acontece pessoal? Aqui na pasta do X-Plane 11 Você vai vir aqui novamente em resources Tá? Você vai abrir esse arquivo aqui Sets.txt Mas antes de abrir ele Você vem aqui e zipa ele Tá? Zipa pra fazer backup Porque se deu shabu Se deu merda Não sei o que Ah Você já parou de funcionar o X-Plane Então se parar de funcionar Por algum erro E você esquecer de fazer isso É só mandar atualizar Que ele vai lá E conserta o settings.txt Tá? Só mandar atualizar O X-Plane no caso Dois cliques Tá aqui o arquivo de settings E tá aqui minhas linhas mágicas Já aberto, né? Beleza? Show de bola? Esse aqui é o Sublime Text 3 Pra quem não conhece Beleza? Você vai lá Vai lá embaixo Vai lá embaixo Última linha 514 é a última linha Dá uns enters aqui 516 Aí copia isso aqui Copy Opa, eu dei cut Dá um copy só Copy E cola aqui, ó Tá vendo? Ó, beleza Fez isso? Salva Se você tiver com o X-Plane aberto Ele não vai deixar salvar Então Fecha o X-Plane Tá? Pra fazer isso Por favor Beleza? Fez isso? Ah, Anderson Porra, você sabe tirar Aqueles malditos pássaros? Porra, eu sei sim, cara Eu vou te quebrar essa agora Aqui, hein Ó, tá vendo essa linha aqui, ó Dear Birds Porra, cara Esses caras são foda Você vai reparar que tem aqui Preset 4 Preset 3 Preset 2 Preset 1 E Preset 0 Valeu? Beleza? Tá aí? Bonitinho? Tá vendo que aqui tá 0? Isso aqui é uma chave 0 e 1 0 tá desligado E 1 tá ligado Valeu? Então, ó Dear Birds 0 Em todos os presets Ó Dear Birds 0 Beleza? Ó 0 0 E acabou Beleza? Você acabou com os malditos pássaros Você fazer muito esforço Tá vendo? Não precisa comprar arma Não precisa botar gavião Não precisa fazer nada disso Tá bom? Beleza? Fez isso? Show de bola? Cara, acabou É isso que é o tutorial Desculpa Eu falei mais Pra dar uma explicação técnica Pra vocês, né? E é justamente isso Olha só, pessoal Já tô aqui com, ó 22 FPS Tá vendo? Então, quer dizer Eu tava com 15 Ontem eu tava com 12 Então, quer dizer Ontem eu tava com 12 Eu tinha ganho 10 Mas com essa última atualização Do X-Plane Olha Já ficou aí 22 Tá vendo? Bem melhor Mesmo horário do dia Mesma visão Entendeu? É mais ou menos isso Eu vou mostrar pra vocês Outras maneiras De você também ganhar FPS Você pode ganhar FPS Aí, fácil Tá? Primeira coisa Você pode reduzir Isso aqui pra médio Tá? Vamos ver aqui pra médio Olha Eu já fui pra quase 30 Tá vendo? Olha 27, 28 Olha lá Tá vendo? Porque eu reduzi pra médio Tudo bem Fica meio capadinho Claro É menos objetos Que ele tem que desenhar Tá vendo? Isso aqui é perfeito Pra simular Na verdade Até o 22 é Porque você sente bem o avião Entendeu? Claro Se você pode rodar 60 É uma beleza O meu computador É um Phenom X4-965 De 3.4 GHz Ele tem 4 núcleos Da AMD Tá? É um computador Um processador De 2010 Cara É velho É velho Tá? Mas o que salva nele É a placa de vídeo Que eu tenho É a R9-280X Com 3 GB Né? De memória DDR5 Olha Por exemplo Minha placa de vídeo Dá igual Se tá aqui no Anti-Aliasing Ou aqui Porque quem tá controlando É a placa de vídeo Tá? Qualidade das texturas Isso aqui ó É a quantidade de megas Que ela tá consumindo A tua placa de vídeo Aqui tá usando 1.355 Tá? Ou seja 1 GB É a 3.355 Tá? Conforme eu boto mais Obviamente Se eu aperto aqui Concluído Concluído, né? Na verdade Não é concluído Não, é concluído Ele vai descarregar Aí 2 Quase 3 Entendeu? Mas eu não gosto Pra mim alto Máximo E máximo sem compressão É a mesma coisa E uma coisa Que faz realmente Estrupar os FPS É isso aqui, cara Entendeu? Quanto mais alto Isso aqui Pior Entendeu? Então quer dizer É a dica Que você bota no mínimo Por quê? Um simulador Vocês tem que entender O simulador não é feito Pros dias de hoje E sim pra amanhã Porque ele tem que ter Uma vida útil Pelo menos 5 anos Entendeu? Pra se pagar O desenvolvimento Ter lucro, né? Obviamente Entendeu? Então quer dizer E aquela opção lá Que eu mostrei, né? Do sombras no cenário É exatamente isso Se você tem marcado Você não só vai copiar O FPS Booster Ponto Lua Mas sim também Aquele de sombras Pra pasta de scripts Tá ok, pessoal? Então pra mim Eu já gosto de Rodar assim Tá com muito objeto Aí Não me importo Pode botar O Omega São Paulo Aqui que não vai cair tanto Tá? Porque já tem muito objeto Sendo desenhado Tá? O aeroporto aqui De certa forma Também come o FPS Bom Mas funciona aí Dentro do meu critério Funciona muito bem Pessoal Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Vamos aqui Novamente Só pra pedir aqui Uma ajuda Entra aí www.simulanderson.com Se inscreve no canal Tá? Entra aí Inscreve aí No canal Vamos tentar bater 3,250 hoje Não sei se dá não Mas eu acho que dá É só cruzar os dedos Que dá Tá bom, pessoal? Se você quiser Apoiar o canal Por favor Vem aqui no Simulanderson E apoia aí Você pode apoiar Com 5 reais ou mais Tá? 30 reais ao suporte E 500 Pra quem quer patrocinar o canal Tá ok? Olha Aqui eu quero mandar Um grande abraço aí Pra quem suporta a gente Tá? Olha aí O Anderson Faria Meu xará O Clayton Tá? O Emerson O Felipe Rodrigo O Felipe Rodrigo O Robson Tá? E o Silvestre Costa Que sempre estão ajudando a gente aí Tá? É bom isso Porque querendo ou querendo Me ajuda a poder criar mais vídeos Entendeu? Fazer a parada toda E pô Funciona melhor Tá bom, pessoal? Bem Esse vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço pra todo mundo Espero que tenha realmente ajudado você A ganhar mais FPS Pelo menos 4 FPS E é isso Valeu, pessoal Fui!